Esse é o DJ Adrana, o mais brabo da tropa, vai! Ela mamou na rua Novinha a da shima, mas ninguém te segura Novinha a da shima, 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 shima Você deixa a noite da onda botada Fima, firma, senta e costa Tu fica de quatro e não bota, bota Favo reto, mina, eu vou te fazer uma provosta Caiu no meu papel Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquia no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquia no pescoço Eu dou uma, dou duas, dou três, dou quatro Porradeiro não é cheiro Caraca, o moleque tá Caraca Mano zap, mano zap Eu quero putaria Tô sendo cento e cinquenta Vou fudendo cento e trinta Mano índio, mano índio Eu vou cair de treta Vai dar a traba do Egito e a noz, né? E ela vem Sacoleja na raba Na frente do seu neném Quer botar dor na braba Isso eu vou te dar também Só botar dor na meu bem Só botar dor na meu bem Essa é a nova dancinha Que você vai aprender Joga o pezinho Bate a palminha Dá uma giradinha Começa a mexer Nessa bola Nessa bola Nessa bola Tududum, 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 tududum Nessa bola Quer pôr depois sem amor? Toca, teca, é boa Vem pra cá sem sentimento Vem pra cá sem sentimento Tududum, 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 tududum Tududum, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E você vai aprender, joga o pezinho, bate a palminha, dá uma giradinha e começa a mexer. Me mandou embora da tua vida, terminou comigo essa mensagem. Viver uma mensagem da tua amiguinha, e hoje tu tá suave e você tá sozinha. Seus pais saíram pra jantar, só volta no outro dia. BN Cardoso, é o brabo da putaia. Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como a ásia.